11 horas e 23 minutos nessa quinta-feira de chuva em Manaus, olha, vocês devem estar começando a preparar o almoço, colocando ali o tempero no frango, na carne, no peixe, preparando aquele feijão, aquele arrozinho branco, pois é. E aí falando nisso, falando no rango, a gente tem uma dica especialmente pra você que tá aí nesse momento preparando aí o almoço pra família, quer ver? Vamos conferir. Natal com amor Sazon. Natal é época de festas e de boa comida e com o Sazon tudo fica muito mais mágico e saboroso pra sua família. Nesse período encantado, Sazon vai presentear você e sua casa. Basta enviar uma foto criativa com o Sazon pra você concorrer a prêmios incríveis. E mais, toda semana a melhor foto vai levar uma linda cesta recheada com produtos Ajinomoto. E no fim de dezembro, as três melhores fotos vão concorrer a super prêmios. São eles, em primeiro lugar, uma TV LED 32 polegadas. Segundo lugar, um jogo de jantar. E terceiro lugar, micro-ondas. A premiação vai ser no dia 23 de dezembro, vai cair numa sexta-feira. Lembrando que o prêmio de novembro vai ser juntinho com o de dezembro. Mas todas as semanas de novembro e dezembro, a gente vai dar aquela super sexta com produtos Ajinomoto. Sazon pode variar, pode repetir. Então já sabe, dia 23 de dezembro tem então aí o sorteio final dessa promoção. Você pode participar, não pode deixar de perder essa dica aí que a Márcia Lás Mara trouxe pra gente. São 11 horas e 25 minutinhos. Agora a gente traz aí uma informação pra você que gosta de artesanato, pra você que gosta de um produto mais elaborado, feito mesmo manualmente. cada detalhe, né, caprichando aí. E aí a gente vai falar de um projeto que trabalha justamente nesse tipo de serviço, nesse segmento aí de artesanato, que é o Brasil Original. Já estou aqui com eles, eles já estão aqui no estúdio do programa agora. A Lilian Silva, que é a gestora do programa, né, tem o José, você é da onde, José? São Gabriel da Cachoeira, tem a Rinalva de Barcelos e a Ângela de Barcelos também, né. Olha só, gente, esses artesãos aqui, eles trabalham exatamente com isso, né, com obras manuais e é tudo pensado, é tudo planejado, cada detalhe é elaborado pelas mãos dessas pessoas. E vale dizer que é herança, né, esse trabalho deles hoje, é herança herdada de geração e geração aí dos pais. E a Lilian Silva, gestora do projeto Brasil Original do Sebrae, vai falar um pouco mais sobre esse projeto, que pretende, né, ampliar, né, tornar esses artesãos empreendedores de fato. É isso mesmo, Lilian? Bom dia pra você. Isso, bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, assim, o Sebrae sempre entendeu que o artesanato é realmente um projeto de economia sustentável. Então, pensando nisso, a gente contou agora, no projeto Brasil Original, uma loja que fica no Amazonas Shop. Eu convido todos vocês a irem visitar a loja, hoje é a inauguração oficial. E essa loja, qual é o grande objetivo dela? É o reposicionamento do mercado do artesanato nesse grande centro comercial. Então, esse que é o grande objetivo da loja. E pra isso, a gente trouxe esses artesãos que, como você bem destacou, têm uma técnica milenar de artesanato. E com a ajuda de um design renomeado, deu esse valor e vai nos dar esse reposicionamento do mercado. Agora sim, Lilian, querendo ou não, é uma forma de valorizar esse trabalho. O artesanato em si, ele vale justamente por aquele carinho. O artesanato não é um produto qualquer de indústria. Teve ali a participação do artista, teve ali um planejamento, a criação, o uso da capacidade intelectual dessas pessoas. E esse projeto é legal, olha só, imagens estão aparecendo aí na tela do programa, de como está sendo essa produção toda aí da loja Brasil Original, lá no Amazonas Shopping. E você que gosta desse tipo de produto, né, de comprar realmente artesanato, você já vai ter aí uma loja fixa, né? O preço é colocado por eles, né, Lilian? O preço é do artesão. Na verdade, o preço é colocado por ele, mas tem um estudo de precificação que é feito, que o Sebrae fez. O que ocorria antigamente era que o artesão, ele não tinha essa técnica de precificar. Então ele vendia o produto por qualquer preço e os atravessadores aproveitavam essa especulação de mercado. E acabava desvalorizando, né? Isso. Hoje não, hoje ele tem um estudo de preço feito através de consultoria que o Sebrae fez. E esse estudo colocamos na loja. Então hoje ele sabe o ganho real do artesanato. Vale ressaltar o seguinte, o artesanato não pode, tem uma história. A gente tem que entender todo o histórico do artesanato. Como é que ele faz aquele produto? O José Garcia, ele colocou, agregou no artesanato o turismo. Ele montou a trilha do Arumã para que as pessoas entendam como é feito o processo produtivo dele. A Dinalva de Barcelos, ela está terceirizando mão de obra. Então assim, tem realmente, é um empreendimento que gera emprego, gera renda e gera principalmente a sustentabilidade dele. Isso que é legal, né? Principalmente em ano de crise econômica, um ano que houve muito desemprego, né, Lilia? E aí eu vou pedir agora a palavra da Dinalva Campos, lá de Barcelos, né, Dinalva? Você trabalha com cestaria, é isso mesmo? Isso, eu trabalho com cestaria de Piaçaba, eu e a nossa comunidade lá de Barcelos. E aí você, e aí tem outros funcionários, no caso você é responsável por esse trabalho lá, é isso? Sim, eu sou uma das responsáveis, na verdade não sou funcionária, são colegas artesãos, né? Mas hoje em dia a gente conseguiu montar, né, uma equipe de trabalho, então esses produtos que a gente está trabalhando são feitos por vários artesãos numa única peça, né? Então há divisão de resultado, no caso, né, quando a gente vai vender o produto, não é só eu que vou ganhar. Três ou quatro mais artesãos recebem desse recurso, né, que a gente vende na hora de fazer a distribuição de renda, no caso. Agora, Dinalva, você já tinha, né, tido essa experiência de vender o seu produto em uma loja, né, especializada, como o Brasil original agora, lá na Amazonas Shopping, ou não, era boca a boca mesmo a tua venda, era de conhecido para conhecido, como que era antes e a tua expectativa para essa venda agora, que ainda não vai ser uma venda especializada, né? Isso, antigamente era feito em bancas, né, de boca em boca, só a exposição aí, mas depois com a participação dentro desse projeto Brasil original, a gente começou a participar de feira, né, a gente ganhou espaço maior, né, para venda no mercado, né, conseguimos atingir outros públicos, né, que a gente não estava acostumado, e para nós, tendo essa loja, para nós é um sonho, né, no shopping, né, a gente está acostumado de vender lá, né, de falar na rua mesmo, assim, mas para nós, participando desse projeto, é só um sonho que a gente, né, tinha muito tempo, a gente falava, ah, a gente tem o objetivo de um dia trabalhar com o mercado justo, né, mas hoje em dia a gente vive essa realidade, a gente está aí, né, a gente trabalha, tanto que eu falei, né, para a nossa gestora, hoje em dia a gente trabalha também com meta, né, a gente está com meta desse ano, a gente tem que alcançar esse, né, a gente tem que alcançar, temos que aumentar a nossa produção, não pode ficar acomodada, compras de madeira-prima, né, então hoje em dia a gente tem isso, né, antigamente a gente fazia por fazer, ah, tomara que venda, né, esperar, tomara que chegue, né, para comprar, mas hoje em dia não, a gente trabalha com meta, final do mês a gente vai ter que ter isso, divulgação, né, então essa divulgação, participar desse projeto, para a gente só trouxe felicidade, só aumentou o nosso conhecimento também. Certo, agora José, você também trabalha com cestaria, cestaria de arumã, é isso mesmo? Isso, eu trabalho com isso. O que é isso? Conta para a gente. O arumã é um tipo de vara que são encontradas nos garapés, então eu trabalho com isso, em fibra, eu transformei a minha linha de atrasanato, as luminárias, desenvolvida pelo Brasil Original. E antes de você trabalhar com artesanato, você fazia o quê? Como que você conseguia garantir renda? Na verdade eu já nasci dentro do artesanato. No berço do artesanato? Isso, mas antigamente eu era muito desconhecido, vendia, oferecia meus produtos nas ruas, assim, eu trocava em alimentos, roupa usada, e agora um dia está sendo conhecido, graças ao Brasil Original, o Sebrae, está nos apoiando, agora está, esse, como a colega falou, que é um sonho, de ver meus produtos no Amazonas Shopping. Vai ficar legal, vai ficar melhor agora, né? Agora, ficou melhor. Certo, agora Angela, fala um pouquinho para a gente também, você trabalha junto com a Dinalva, né? Sim. Também trabalha com cestaria ou vocês fazem outros produtos também? Não, tudo é com a cestaria de Piaçaba, tudo é a fibra da região, que a gente trabalha só com a vassoura, né? Aham. Aí a gente viu que poderia transformar em artesanato, que hoje a nossa renda sempre foi do artesanato. Certo. Naquela, antes era pouca, agora não, agora está, a gente está valorizando o nosso trabalho, a nossa cultura, e a nossa identidade, né? Que é através do artesanato. A nossa identidade aí está sendo mostrada. Vocês vieram de Barcelos, né? Olha só, eles chegaram hoje aqui na capital e vieram direto aqui para o estúdio do programa agora divulgar esse projeto aí que realmente transforma esses artesãos em empreendedores de verdade e é alegria também para os consumidores. Quem gosta de comprar artesanato, agora vai ter a oportunidade de ter uma loja direcionada especializada nesse tipo de produto. E Lilian, a loja fica no primeiro piso, né? Isso. Próximo ao Bob's, ao Lanchonete Bob's, bem atrás, eu convido a todos vocês a irem visitar a loja, a conhecer esse espaço. Foi um espaço pensado, é um espaço de exposição, mas com venda. Você vê que é um espaço que tem um ambiente diferenciado, então pessoas que estão capacitadas lá para atender vocês. Aguardo vocês ansiosamente, a loja já está aberta, mas a inauguração oficial às 18 horas. De hoje. É 18 horas de hoje. Está certo. Então, agora, Lilian, fala para a gente, quantos artesãos envolvidos nesse projeto lá na loja? Quantos? São só eles três ou tem mais gente? Não, o projeto Brasil Original, ele atende cinco municípios e oito comunidades, comunidades ribeirinhas, são os artesãos, assim, envolvidos no projeto, tem 180 artesãos envolvidos. Agora, quem está acompanhando, Lilian, o programa da comunidade, está interessado realmente nesse tipo de produto, em conhecer a loja, em conhecer o trabalho desses artesãos, tem aí um telefone para contato, para a pessoa ligar e tirar mais dúvidas, esclarecer aí algumas dúvidas que ficaram na cabeça, querendo ou não, esse público de artesanato tem, tem quem goste. Então, fala aí para a gente o telefone. Tem aí. O telefone é 21 21 49 44, sou eu mesmo que vou atender, porque eu como gestora do projeto, eu gosto de conhecer esse público, eu gosto de me envolver com eles, e estou realmente esperando as pessoas ligarem e procurarem, porque está aberto, o projeto não parou, a gente está recebendo novos públicos, e nós temos novos desafios para 2017. Tá certo, então, agora só para finalizar, uma dúvida, né, que ficou aqui, eles vendem para outros estados, para outros países, já chegou nesse momento, ou isso ainda vai ser trabalhado? No momento, a venda vai ser só aqui na cidade mesmo? Não, a venda começou de fora, a gente foi, fizemos o primeiro lançamento em São Paulo, dos produtos deles, a gente fez lá, tivemos uma ótima aceitação de produtos, de empresas renomeadas, tipo artefatos, e hoje a gente quer fazer esse reposicionamento aqui no local, então aqui, aqui em Manaus, a gente precisa conquistar esse público. Tá certo, então fica aí a dica, né, inauguração da loja Brasil Original, é às 6 horas de hoje, dessa quinta-feira, a Línea já deu telefone aí para contato, vou pedir até para colocar na tela de novo aí, o anúncio, já está na sua tela aí o anúncio, você entra em contato, vai lá, dá um pulinho lá, e confira aí esse trabalho manual dos artesãos do projeto Brasil Original. Muito obrigada, viu, Línea, obrigada a todos pela participação. Olha, 11 horas e 36 minutinhos, desculpa, é, e aí a gente dá uma pausa, né, e começa, continua falando aí de coisa boa, para dar uma relaxada maior nessa quinta-feira de chuva, a gente estava falando aí do projeto de artesãos, né, do Brasil Original, e agora eu vou trazer para você uma dica, é isso mesmo, vem aqui, olha só, são 11 horas e 36 minutinhos, tem aí a Bibicel hoje, o nosso agora premiado de hoje, é esse carregador portátil, é um problema que muita gente querendo ou não enfrenta, e para não ficar refém da tomada do carregador, é, da energia, você tem a oportunidade agora de garantir esse carregador portátil, ligando e participando pelos nossos telefones, é o 3307-3951, e tem o 3307-3952, lembrando, que a Bibicel, a nossa patrocinadora aqui do Agora Premiado, é uma loja de assistência técnica de smartphones e tablets, com serviços feitos na hora, você entra com o celular quebrado, machucado, e sai com ele novinho, legal, né, lá você pode fazer também troca de tela, botões, carenagem, alto-falante, Wi-Fi, e muitos outros serviços, e olha, além disso, a Bibicel também possui os mais variados produtos em informática, decoração, acessórios, casa, escritório, e também produtos tecnológicos, para você que gosta, está sempre inovando aí na modinha, corre para a Bibicel, ela tem duas unidades, no Vira Alves, e tem também ali no Shopping Muge, na Avenida Efigênio Salles, liga, participa, que você pode ter oportunidade, então, de levar esse carregador portátil para casa, é só participar no programa da comunidade de hoje, 11 horas e 38 minutinhos, olha só, hoje ainda no programa da comunidade, nós vamos ter dicas sobre saúde, é a meningite, tem levantado preocupação dos órgãos de saúde, e hoje no programa da comunidade, nós vamos ter uma entrevista sobre esse assunto, especificamente, você vai entender como é que funciona, quem conseguiu aí, querendo ou não, infelizmente, ser infectado pela meningite, como reagir antes, como conseguir realmente tratar da doença, como evitar a infecção de meningite, nós vamos ter um especialista aqui no estúdio do programa da comunidade, um infectologista, que vai esclarecer para a gente o que pode, o que não pode ser feito, antes ou até mesmo depois, nesse período de chuva aí, realmente as autoridades, os órgãos de saúde, ficam em alerta por conta do vírus meningite, e aí você liga, participa pelo 3307-3951, 3307-3952, e aí você tem a oportunidade até mesmo, de esclarecer a sua dúvida, é um assunto que realmente não fica muito claro, então aí a gente vai ter a oportunidade de ser informado hoje, aqui no programa da comunidade, agora eu chamo você para participar também do nosso WhatsApp, manda o seu vídeo, manda a sua participação, nessa semana aí da música, a gente falou ontem, pedimos até vídeos de pessoas cantando, dançando aí, aquela musiquinha especial, manda a sua participação para a gente também, que o Josemar vai fazer aí essa seleção, e você vai acompanhar a sua transmissão, a sua participação aqui na tela do programa da comunidade, está certo? Vamos dar uma respirada, agora a gente vem com o caso de polícia, é isso mesmo, a Sirene agora nos traz alerta aí, mais uma vez, sobre crimes realizados aqui na capital, olha só, ontem, um adolescente, ele foi assassinado com quatro tiros, lá no Santo Inês, na zona leste da capital, e a suspeita, segundo a polícia, é que esse crime, tenha sido um desentendimento, na hora de dividir ali, os produtos roubados, e os próprios comparsas, foram quem cometeram esse crime, olha só, a gente vai trazer aqui na tela do programa da comunidade, eu estive lá e acompanhei. A vítima não foi identificada, mas aparentava ser adolescente, conhecido como pequeno, ele era envolvido em roubos a ônibus do distrito, e casas no Monte Sião. Segundo testemunhas, a vítima estava na garupa de uma moto, com outros dois suspeitos, ele desceu aqui nesta rua, foi quando os próprios comparsas, atiraram contra ele. Não, eram três com ele, né? Os caras só fizeram jogar ele aí, atiraram nele, e saíram numa boa, com quem não fizeram nada, né? Fiquei apavorada, eu saí levando meus filhos, quando escutei atiro, saí levando meus filhos, meu pai, que é doente, saiu tremendo também, dizendo que isso é tiro. Quando nós corrimos pra lá, o rapaz já estava jogado lá, e todo cheio de bala, né? Foram quatro disparos, dois no braço e dois na cabeça. Segundo a polícia, o crime pode ter sido motivado por desentendimento na divisão dos objetos roubados. Olha só, a gente traz aqui um comentário, que todo mundo é livre pra fazer escolha, mas quando, é importante dizer que quando você faz a sua escolha, você se torna prisioneiro das consequências, e esse adolescente aí estava com mais dois suspeitos em uma moto, eles eram acostumados a cometer assaltos em residências, em casas ali no Monteão, uma comunidade um pouco distante ali do Santo Inês, e também eles faziam, né, assaltos em rotas, em ônibus que faziam rotas pro distrito. E aí, como com certeza eles estavam fugindo de algum tipo de crime, com certeza, não foi comprovado isso, tá, gente? É uma hipótese, né? Eles estavam empreendendo em fuga de algum crime, e aí os dois comparsas na moto, e ele era o terceiro, desceu ali naquele ponto, nessa rua aí, na rua P, do Santo Inês, e aí quando ele desceu da moto, um dos dois suspeitos da moto, dispararam quatro vezes, a população ouviu ali seis disparos, quatro atingiram aí esse adolescente, ele não chegou a ser identificado, não teve familiar pra reconhecer aí a identidade, o nome desse adolescente, mas realmente ele tinha uma aparência de ser bem novo, de ser jovem, e aí a informação que a polícia nos passou é que realmente ele era envolvido com roubo, e olha só, a amizade, isso é amizade, eu acho que é amizade, um amigo desse, eu acho que nem onça quer, né? Então a gente pode dizer aqui que no mundo do crime, não existe amizade não, meu amigo, é cada um por si, e na hora de dividir aí o objeto roubado, vamos matar um, que é pra gente ficar com mais, se a gente for dividir aí esse valor por três, a gente vai ficar com uma miséria, então bora executar um, bora eliminar um, a gente divide, e aí foi o que aconteceu, né? Realmente a população ficou ali assustada, né? Essa moradora que não quis ser identificada, não quis dizer o nome, a gente dá até razão, né? Porque realmente a gente não sabe o risco que ela corre, falando o que ela presenciou, e aí a gente pode até levantar também aqui o assunto de que ali no Santo Inês a violência tem crescido bastante, né? Essa moradora falou ali que não tem policiamento, nessa rua onde esse adolescente foi executado, é um ponto de venda de droga, a gente não sabe se ele foi ali comprar drogas, a gente não tem essa informação, mas a violência tem chamado a atenção, tem trazido insegurança para quem mora ali no Santo Inês, e mais um caso aí de um criminoso que foi morto pelos próprios com passas. São 11 horas e 44 minutos, foi enterrado hoje em Tefé o corpo daquela mulher assassinada pelo companheiro no último domingo aqui na capital. Ontem, né, foi realizado aí um enterro no município de Tefé. Esse caso dessa mulher, lembra que a gente falou aqui no programa? Ela teria saído, né, para a festa na noite, só chegou de manhã, o marido ciumento, né, tinha um ciúme descontrolado, isso segundo os moradores, né, tem que ficar atento a isso. Se você sabe que o seu marido é ciumento, como diz o outro, é psicopata, te controla, tu vai para a balada, tu vai para a festa e chega de manhã, o que que tu vai esperar? Um beijo que não é, um beijo que não é. Luísa Maria tem as informações na tela do programa agora. Luísa. Corpo de Raimunda Brandão de Azevedo de 28 anos está sendo velado em uma igreja evangélica aqui da cidade. O corpo será enterrado no cemitério da saudade de Tefé. Os familiares estão muito abalados. E hoje nós estamos fazendo algo que a gente nem pensava em fazer, né, para nós foi surpresa. O crime aconteceu no último domingo. Raimunda foi encontrada degolada em um bairro da zona centro-sul de Manaus. A vítima tinha saído de Tefé para Manaus há poucos dias antes do crime. Segundo a polícia, o principal suspeito é o companheiro da vítima. O caso será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros em Manaus. Obrigada. Essa foi a Luísa Maíria lá de Tefé, a nossa correspondente aqui da TV em Tempo. Olha só, mais um relacionamento interrompido pela possessão. Essa é a palavra. Porque se ele realmente amasse essa mulher, ele não tinha cometido isso, não. Isso realmente é a consequência de quem está apaixonado, de quem acha que a outra pessoa é propriedade exclusiva. e aí você mulher do outro lado, se você realmente é vítima, porque existem vários tipos de violência, né? Tem a violência psicológica, tem a violência corporal, né? Então, se você está vivendo situações como essa, fica alerta, porque termina assim, sempre termina assim, entendeu? Então, se o teu relacionamento não está te fazendo bem, você vive, sobrevive diariamente de pressão psicológica, de controle, ele te controla 24 horas, não deixa você trabalhar, não deixa você ter amizades, não deixa você viver, toma cuidado, toma cuidado, porque geralmente a consequência é essa, é a morte, né? E ainda mais quando a possessão passa a falar mais alto que o amor. Foi o que aconteceu aí com essa mulher que foi degolada, claro, ela realmente fez algo errado, é casada, passou a noite na festa, chegou de manhã, né? Uma pessoa casada ela também tem que se privar de certos comportamentos, e aí aconteceu no que deu, nessa tragédia aí, não, não é razão, não dá motivo pra ele fazer o que fez de tirar a vida aí da outra pessoa, e que isso sirva de exemplo pra outros casais que estão aí vivendo um momento de dificuldade no relacionamento. Olha só, a gente dá uma pauta, para de falar de coisa séria, de violência, porque eu tenho uma dica pra você que se preocupa com a sua aparência. vem aqui comigo, vamos lá. Olha só, e esse recado agora é com a coisa mais importante do ser humano que até mexe com a autoestima. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje a tomar Imekap Hair. Veja nesse depoimento. Meu cabelo estava fraco, sem brilho, caindo muito, e um dia conversando com uma amiga, ela me indicou Imekap Hair. Foi numa farmácia, comprei e comecei a tomar e fui sentindo que o meu cabelo foi crescendo com muito mais volume, brilho e as quedas acabaram. Estou muito satisfeita com o produto. Viu só? Imekap Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Imekap Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu recomendo Imekap Hair Queda Intensa. Imekap Hair Queda Intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer até 12 semanas. Mesmo nos casos graves, olha, estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imekap Hair Queda Intensa em 83% dos casos. A linha Imekap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, viu? troque de farmácia, mas não troque de produtos. É isso mesmo, 11 horas e 49 minutos, Imekap Hair resolve aí o problema da cabeleira que está caindo e claro que isso mexe muito com a autoestima da mulher, né? E aí você tem aí então o Imekap Hair para resolver o teu problema. Olha só, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com entrevista sobre o assunto meningite que tem realmente prejudicado os órgãos de saúde e o infectologista vai estar aqui no estúdio do programa da comunidade para esclarecer dúvidas e aí você pode participar pelos telefones que estão com linhas abertas para você tirar a sua dúvida e manda também a tua pergunta para o nosso WhatsApp e os telefones já estão aí na tela de vocês. Participa com a gente que é daqui a pouquinho. Tchau, tchau.